Meu nome é Denise Mafra, sou professora na UF na Faculdade de Nutrição desde 2003. O meu grupo de pesquisa é nutrição e nefrologia, nutrição para pacientes com doença renal crônica. A gente tem várias linhas com a intervenção e a dieta, na intervenção com o alimento, no paciente com doença renal crônica, seja no ambulatório de nutrição renal, onde esses pacientes estão ainda em tratamento conservador, ou seja, não fazem diálise, ou seja lá no paciente que faz hemodiálise na clínica de hemodiálise. A gente faz a suplementação com cúrcuma, com amido resistente, que é um tipo de fibra, a gente faz suplementação de castanha do Pará para os pacientes, a gente faz suplementação de cranberry, de probióticos, então a gente faz intervenções para o nosso paciente com doença renal crônica para verificar melhoras na qualidade de vida desses pacientes. Por exemplo, o uso de cúrcuma. A cúrcuma é um alimento que está começando a ser explorado e ela tem algumas propriedades anti-inflamatórias importantes. E com isso, a gente tentou buscar um pouco mais também o efeito dessa cúrcuma, não só na inflamação, no estresse oxidativo desse paciente, mas também como um modulador da microbiota intestinal. Esse é um estudo que está acontecendo com os nossos pacientes em hemodiálise. Um outro trabalho que foi feito foi a suplementação de castanha do Brasil, que hoje é do Brasil, mas era chamada de castanha do Pará, que é rica em selênio, que é um mineral importantíssimo como antioxidante. E a gente avaliou vários parâmetros de inflamação, de estresse oxidativo e a gente observou que essa suplementação com a castanha melhorou muito a inflamação, ou seja, diminuiu muito a inflamação nesses nossos pacientes. Esse tipo de pesquisa foi divulgado com vários artigos publicados e ao médico no consultório, a nutricionista que está atendendo o paciente e aos pacientes, que é mais importante. A gente tem algumas parcerias internacionais e nacionais, como a Université Claude Bernardi, que é em Lyon, na França, e o Instituto Carolinska, que é em Estocolmo, na Suécia. O ano passado a gente até fez um seminário internacional Brasil-Suécia, aqui na UF, e mais recentemente com um professor para a mod de Detroit, que a gente está estabelecendo uma parceria agora com os Estados Unidos também. Então a gente tem essa parceria bastante grande, tanto nacional quanto internacionalmente.